Salve Rapa, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez, espero que vocês estejam bem, certo? Passando aqui para nós trocar aquela ideia, né? Agradecer, porque nós estamos quase ali, estamos beirando aos 50 mil inscritos. Vou até dar uma olhada aqui, como que nós estamos, graças a vocês que têm acompanhado o canal desde o começo. Então, meu, muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreve aí, compartilha o vídeo, incomoda o grupo da família, tá ligado? Até aquele grupo da família que não gosta de ler, que não gosta de falar de política, fala, meu, vai incomodar esse grupo agora, certo? E, ó, 49.800 e pouco. Tá faltando pouquinho, então convida aí o seu parceiro, sua parceira, que de repente não conhece um canal, ou que tá vendo aí, perdendo tempo com outros canais, que não passam a informação, uma ideia da hora, que não deixa a reflexão reinar, que é a ambição desse canal. Esse canal aqui tem a ambição de deixar as pessoas mais pensantes, e, é claro, eu vou aprendendo, por isso que eu tenho outro lá, o Ferreza em construção na 247, porque a ideia é a gente estar sempre em construção. Beleza? Espero que vocês estejam se cuidando, estejam se protegendo, estejam vivendo a vida aí com cuidado, porque o que eu tô vendo ultimamente, o barato desandou. Mano, hoje eu vi dentro do shopping, o molequinho, o molequinho se jogou no chão e ficou beijando o chão, velho, na frente do pai. E eu com agonia, mano, eu comendo ali o jantinho no cantinho, com agonia, eu falei, nossa, eu quase fui lá e peguei o moleque, falei, meu, levanta, pelo amor de Deus. O pai demorou, tipo, 50 segundos pra tirar o moleque do chão, tá ligado? Então, você vê que é desacreditar demais, né, mano? A gente não pode vacilar, rapa, o negócio tá difícil, higienizar as mãos, usar máscara, tá morrendo muita gente ainda, e não quer dizer que as pessoas perderam o interesse de falar das vítimas, que não há vítimas, tá bom? Então, se cuidem, continuam se protegendo aí, porque o barato ainda é um perigo, tá ligado? Dentro das quebradas, já desacreditaram geral, então eu não tenho mais nem o que falar, né, mano? Eu falo aqui e ali, tentando dar um salve, mas o bagulho, nossa, tô brigando, quando eu chego com máscara, eu já sou o chato, tá ligado? Por isso que eu tô saindo pouco. Bom, vocês sabem que a gente tem um editor aqui, a Selo Povo, e a gente tem a Comic Zone, que faz os quadrinhos. A Selo Povo, vou dar um feedback pra vocês, os livros da Selo Povo, quase todos esgotaram, mano. O My Way, que é o livro sobre o movimento punk, que eu editei do Valo Velho, tá esgotado, a gente tá fazendo uma nova tiragem, mas como o mercado tá meio paradão, a gente tá aguardando aí uns dias pra fazer essa nova tiragem. Enquanto isso, a gente ainda tá vendendo os outros títulos que também estão rarefeitos. O que eu vou ter? Eu tenho Os Ricos Também Morrem, né, que eu peguei o estoque da Planeta pra revender, então isso ainda tem na loja da Onda Sul, você pode comprar pelo site www.ondasul.com.br. E a gente tem agora o lançamento, que vai sair pela editora Cotter. Ninguém é inocente em São Paulo, com capa nova, revisado, pesadão daquele jeito. Então, se você ainda não pegou esse livro, se você ainda não viu esse lançamento, vai no site da Cotter, ou no Instagram da Cotter, arroba Cotter, com K, K-O-T-T-E-R, Cotter, certo? Cotter editorial. A mesma editora que publicou o Herri Bugalho, o Carlito, só publica gente pesada, mano, literalmente, né? Tá bom? Então dá uma olhada lá, que o livro vai sair por lá. E quando a gente tiver o link, eu vou colocar o link aqui também, embaixo nas inscrições aqui, pra vocês verem o link de venda dele. Fora isso, eu tô lançando a menina Ana e o Balão, que mudou o nome, ficou Ana e o Balão. Eu tirei a menina, eles acharam a menina muito comprido, e aí eu aceitei a dica, né, mano? Você tá ligado que eu também sou editor, eu tenho que aceitar a dica dos outros. E vai sair pela Dark Side. Então, mês que vem agora, tá saindo a menina, a menina, A Ana e o Balão, pela Dark Side, que é uma história infantil, sobre uma menina, né, que ela aluga um balão pra poder buscar o pai dela no céu. Isso é uma história que veio através da minha esposa, a Elaine. Ela perdeu o pai dela ainda muito cedo, né, vítima de homicídio. E um dia ela falou que sonhou, ela acordou assim e falou, puta, mano, eu sonhei que eu tava de balão vendo meu pai. Eu achei tão bonito aquilo, e eu fiquei tão compadecido, assim, da história dela, né, de crescer sem pai e tal. E depois tem um padrasto, que é o Johnny, que é uma pessoa sensacional, o Johnny também, que também veio a falecer de morte violenta, infelizmente. E a gente perdeu mais uma pessoa, né? Mas eu fiquei com essa coisa do balão na cabeça e resolvi escrever um livro sobre isso. E aproveitando pra mostrar pra nova geração como é lidar com a morte, muitas vezes de um parente, de um pai, de uma mãe. Então, pouca gente toca nesse assunto pra crianças, né? E quando toca, toca de forma insensível. Então, o livro tem essa pretensão, tá bom? Tá pela Darkside, você pode entrar no site da Darkside lá também, procurar, porque vai entrar em pré-venda logo, logo. Acho que não entrou ainda em pré-venda não, mas vai entrar em pré-venda. Tá bom? Então, vocês podem procurar lá. As ilustrações são do Fernando Villela. Nada mais, nada menos que o Villela pesado, tá ligado? O cara que tem quadro em Nova York, no Museu do Louvre lá. O cara tem no Museu de Manhattan. O cara, mano, pensa um cara embaçado ao Fernando Villela. E ele fez uma linguagem que eu gosto muito, que é a coisa dos carimbos. A coisa da folha parecer uma madeira. Ele faz xilogravura, filogravura. Ele resgata essa coisa do Nordeste, tá ligado? E é um cara que tem as raízes lá também, né? Então, ele traz todo esse apanhado no livro. E é muito legal, porque o livro, a menina não tem cor, tá ligado? A menina tá negra, tem hora que ela tá azul. Então, a gente brinca com essa coisa também, de deixar todo mundo se identificar com a personagem, tá bom? Então, se quiser conferir, confere lá. Eu nem ia falar dos meus livros, mas... É da hora, né, mano? Falar do que tá saindo. A gente tá mó feliz também com o que tá lançando pela Comic Zone. E os meus livros saindo por outras editoras que eu acho legal. Logo, logo, vamos ver se sai um livro pela Comic Zone. Se tiver a ver com a editora, né? Tiagão deixando também. Se tiver a ver, a gente lança. Mas, por enquanto, tá saindo esses. E, claro, eu fiz um... Assinei um contrato, né? Já falei aqui no canal. Tem um vídeo sobre a Companhia das Letras aí. Sobre o Capão Pecado na Companhia das Letras. Eu assinei um contrato com a Companhia das Letras. E o Capão Pecado sai em novembro também. Então, paizão, não reclama não que são três livros saindo. Ó, pela Cotel Editorial vai sair o Ninguém No Centro de São Paulo. Pela Dark Side, Ano e o Balão. E pela Companhia das Letras, o Capão Pecado. Quer mais? Vamos lançar pela Selo Povo mais um livro. Certo? Tô meditando. Talvez não dê pra lançar pra dezembro, mas vamos lançar ano que vem. E a Comic Zone tá um inferno. Eu tô trabalhando na Comic Zone o dia inteiro. Depois que eu conheci o Tiago, minha vida se transformou. Eu já perdi uns 10 quilos. Como diz o Vanessi, perdeu e encontrou, né? Mas eu já perdi uns 10 quilos depois que eu conheci esse cara, velho. Então, a gente acabou de lançar A Poe Está Morto. Esse livro maravilhoso aqui, ó. Certo? Que você pode comprar. O link tá aí embaixo. Vou deixar o link aí embaixo pra você comprar. E a grande farsa. Olha isso aqui. Olha o tamanho disso aqui. Também lançamos agora, certo? Quadrinho das mais ótimas qualidades. Porque a gente pensa sempre na bibliodiversidade. Ou seja, quadrinhos que não são lançados aqui. Autores, referências que não são lançadas aqui. E fora que a gente tá trazendo mais um Mutarelli, Mundo Pet. E de brinde você ganha o Overdose. Eu fiz um vídeo aqui também sobre o Overdose. E eu nunca sei se eu falo Overdose ou Overdose. Porque na verdade é o 12 mesmo. Então é Overdose. Mas é remontando a Overdose, né? Esse fanzine que o Lourenço fez muito, muito, muitos anos. Muitos anos atrás. Tava raríssimo. É uma coisa que a gente fez um facsimile. Pra vir de presente na edição do Mundo Pet. Então eu vou deixar o link aí do Mundo Pet também pra você. Quero encher a cabeça de todo mundo de informação, de livro, de história. Porque pra quem não sabe, literatura também é pra divertir. Quadrinhos, além de formar, é pra divertir também. E a gente precisa desses momentos lúdicos aí. Senão a gente enlouquece, né, rapaz? Ainda mais nessa corrida que tá pela prefeitura. Nessa corrida que tá pelo governo. Já tão falando de campanha do Bolsonaro em 2022, irmão. A gente nem parou de tumultuar o cara ainda. Nem conseguiu tirar o cara do prelo ainda. E os caras tão querendo pôr o cara pra 2022. Já tão arquitetando pra 2022. Isso que já estavam desde o ano passado. Tá ligado? E você vê, né, rapaz? Porque é muito triste. Como que vai se desenrolando a nossa política, né? Como que as pessoas vão se vendendo barato, né, mano? Dendas quebradas, o bagulho tá louco. Nem vou fazer vídeo sobre isso porque não vale a pena, mano. É arrumar a pé, tá ligado? É arrumar treta porque você vai mexer no orgulho do cara. O cara quer trabalhar pra aquele cara só pelo dinheiro. O outro quer trabalhar porque o cara deu uma porta pra família dele. Tá ligado? Por um barraco. Então, eu nem vou questionar nada. Cada um faz seu corre. Já tem também salve pra não apoiar tal cara nem tal cara. Você é louco, mano. Pelo menos, pelo menos, um salve de um mano ou outro é um salve que vem na mão certa de você. Vem na contenda aí pra você poder votar no candidato que você acha melhor, pesquisar e tal. E a gente falou disso no outro vídeo aqui também. Você pode dar uma olhada. Beleza, rapaz? Ó, não esquece de prestigiar o canal aí. Dá o seu like, se inscreve, tá ligado? Compartilha o vídeo aí. Como eu disse, o canal tá crescendo mais. Mas a gente precisa dar a força de vocês pra poder se animar também e fazer mais vídeos, né, mano? Porque tem hora que a gente desanima. A gente vê um bagulho preconceituoso, horrível e cheio de like, tá ligado? E a gente lutando no dia a dia pra poder ter os likes, pra poder mostrar os livros, mostrar o que a gente tá trabalhando, né? Porque é triste quando o cara faz no canal que ele não tem nada pra mostrar, né, mano? Só fala da vida dos outros e conversa fiada. Aqui a gente trampa pra caramba, tá ligado? E muitas vezes eu não consigo fazer os vídeos entregando tudo que a gente trabalha, tá bom? Não esquece de se inscrever aí, dar o seu like, compartilhar o vídeo, como eu falei. E os links vão tá aí na descrição, se você quiser prestigiar a gente e se você puder. Se você não puder, Titio entende, nós tá numa demanda também louca, nós tá lutando, certo? Eu, você sabe que eu vendo roupa aqui, ó, o Bonedão da Sul, faço corre-camiseta, tudo. E faço boneco e tal. Falar nisso, eu tenho até um boneco aqui, ó, do meu parceiro Tadeu, ó. Tadeu fez pra nós, ó. Cara, mano, olha isso aqui, ó. Vocês conhecem esse personagem aqui do Desterro? Hã? O Gordão? O I Gordão? Tá de camiseta no da Sul, ó, certo? Tadeu fez pra gente. Tadeu, muito obrigado. A gente pôs disposição na CCXP, né? A última CCXP que a gente foi ano passado. Essa agora vai ser virtual. Inclusive, eu vou tá participando. Vou tá entrevistando um cara pesado. E não, não é o Mutalele, é outro cara pesado, tá bom? Vocês compartilhem por lá. Bom, ah, eu queria também pedir pra vocês os assuntos que eu não abordei no canal. Deixem aí no comentário também. Ferrez, fala disso, daquilo, pá, tá ligado? Dá umas pautas aí pra gente, pra gente fazer nessa semana, antes de acabar a semana, tá bom? E a gente se vê no próximo programa. É nóis, saravá! E a gente se vê no próximo programa. 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 Obrigado.